No último vídeo da nossa reflexão, nós falávamos da pequena vila de Grécio. Interessante que de uma cidade grande, não se converteram tantos a penitência, quanto os que estavam lá em Grécio, que é uma vila tão pequenina. Isso está na compilação de Assis. Agora, para Francisco de Assis, todo lugar é o lugar de uma grande revelação. O presépio é uma pregação por si só. É achar o lugar certo e ir para muitos lugares. Igrejas, conventos, casas particulares, logradores públicos. O evangelho é vivo e no seu modo vivaz de mostrar Deus e o modo como Deus veio habitar entre nós. O biógrafo Tomás de Schellano, que faz a melhor narrativa do modo como Francisco preparou o presépio, certamente esteve presente naquele momento em Grécio. E ele descreve de um modo preciso e vivaz, de um modo terno e eloquente. Arrumar uma gruta em meio à floresta, transformar o lugar no estábulo de Belém. Foi uma missa de Natal, por demais expressiva. O Papa autorizou. E a novidade se tornou então celebrativa. E para que isto não pudesse ser taxado como uma novidade, tendo pedido e obtido licença do sumo pontífice, como diz a legenda maior, capítulo 10, versículo 7, ele mandou que fosse então preparado o presépio. No verbete do dicionário franciscano, nós temos um detalhe interessante. De fato, essa permissão especial do Papa era necessária. Porque em Inocêncio III, em 1207, numa carta ao arcebispo de Gnesa, na Polônia, havia proibido certos excessos do clero nas dramatizações litúrgicas de Natal. Havia uma circunstância especial na missa de Grécio, visto que ela seria celebrada numa gruta fora do convento, um pouco afastada do lugar onde moravam os frades. E só aí era permitido celebrar. Então a permissão pontifícia era também uma boa medida cautelar nos confrontos de eventuais contestações de direito da parte do clero local. Certamente não era próprio de Francisco o embaraçar-se em obstáculos jurídicos. A ele só interessava a sua visão interior em forma dramatizada. E aí